E aí o que eu tive que ficar do vivo Daniel se já ficar do vivo da velha nós três eu tô com a minha defendendo o problema que eu acho que eu muito desesperado os cara achei que era só o ver vivo e eu não acho que foi desesperado assim não foi cara falou só o glass é só o glass lá só o que eu não sei falar só o glass não alguém falou que é só o glass não falou o glass tá vindo na escada de trás e eu não sei falar que tá quebrando aqui a porta não sou eu que e nós calma mais calma agora assim nós estamos preparados e não vai sair daqui não ninguém vai sair daqui esconde esconde se ela ruxar eu peguei também e na parte de trás tá vindo fios e FLED fica escondido só que vai atrasar ele só ou o que fim tá vindo aqui de trás ó e tem um aqui com que sim eu e aí e matou nossa parecia um chiste ali que eu viesse matado alguém também o fio está ali eu matou um cara eu matei eu matei o sledge então o fio está lá o fio está lá o fio está lá o fio está meada também se você raspa ele você mata o daniel com fios fica escondido essas caixas vara viu daniel essas caixas vara essas caixas vara daniel matou matou o defuse que fim vem ajudar aí fica aí fica aí fica aí fica aí esconde aí aí você viu ele né só a frente vou ficar aqui para ele ficar apavoradinho pega o seu c4 do daniel dá tempo falar morreu pois é esse não a janela não travessa não doido esconde que fim pelo amor de deus sai correndo corre corre que fim sai correndo que fim viu direita aí é isso deita agacha aí não tiver não tem a cara não vai correndo vai correndo meu Deus vai correndo agora vai correndo vai correndo direita esquerda 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 era dois era dois você tinha que ter escondido daniel se tivesse escondido pegar o seu c4 lá ia dar ia escondido o negocio que fim você sai correndo e vira direita naquela porta ali ó aí de lá você entra no buraco do sledge mas esse cara não tava com defuse não moço você devia ter ficado vivo daniel se tivesse ficado vivo dava vei nós três você ganhou o jogo ali ó mas sabe que foi o problema que o ascal muito desesperado os cara achei que era só o glass vivo e eu não acho que foi desesperado assim não foi os cara falou só o glass é só o glass lá só o glass lá e eu não escutei falando só o glass não alguém falou que é só o glass não falou o glass o glass ta vindo na escada de trás e aí o glass ta vindo na escada de trás a casa o glass ta vindo na escada de trás mas o glass ta vindo na escada de trás Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.